Boa tarde galera, vamos fazer hoje, vamos ensinar como fazer o sabão, sabão de sal, beleza? Sabão caseiro. Então nós vamos fazer aqui, nós vamos usar 500 ml de detergente de coco, 500 ml de sal, 1 kg de sobra, essa daqui não é só de 90 dólares, mas nós vamos fazer com ela mesmo, e 1 litro de água e 5 litros de óleo, óleo usado, beleza? Vamos dissolver aqui então a sobra, com as meias de água, a gente dissolver a sobra e deixar ela descansando. Misturar, deixar ela descansando aqui bastante. Sabão caseiro aqui, ó, é muito bom para lavar vasilho, fariar a panela. Deixar reservado aqui, depois eu vou estar misturando. Vamos adicionar bem 500 ml de sal no resto da água, no meio dito de água. preferir deixar o sal aqui também dissolvendo um pouco. Ai galera, aqui ó, tem 5 litros de óleo, óleo usado, beleza? De fritura. Nós temos esse batedor de sabão aqui, ó, meu filho fez com motor de tanquinho, beleza? Quem não tem, pode bater na mão mesmo, dá para bater. Aqui ele usou a roda aqui de tanquinho. A gente vai bater nesse batedor aqui, beleza? Aqui ele coloca o óleo, o sabão aí, ó, a pessoa pode estar vendendo, fazendo uma renda extra. Vai vender o sabão a 2 reais cada pedaço, beleza? A pessoa que tiver interesse em fazer, né, para poder ganhar um dinheiro extra. 5 litros de óleo. Aí nós vamos colocar aqui, primeiro a soda. Ó, a soda já absorveu. Tem que ter bastante cuidado com isso aqui, porque ela é meio corrosiva aí. Não pode, o certo é usar a luva, né, ela não está usando a luva, mas tinha que usar a luva. Ó, aqui pode misturar no óleo. O que é que eu queroar, ó, a outra coisa disso que tem aqui, né? Tá bom. Ó, querem? Ó, tá bom. Ó, tá bom. Ó, tá bom. Obrigado. 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 Esse aqui ele precisa deixar rodar muito tempo não. Só que eu vou pôr e vou deixar rodar mais um pouco para poder dissolver bem. O sal aqui que vai engrossar o sabão. E depois ele não vai ficar secou aqui não, ele vai ficar clarinho, beleza? Deixar rodar pelo menos uns 20 minutos aqui. Para poder bater bem. Vou ligar ali e vou ir despejando o sal. A carne ele engrossa rapidinho. A carne ele já começa a engrossar. O sal ele engrossa rápido. Ia já vou colocar os 500m Andre que vem gente. Obrigado. E aí galera, isso aqui ó, olha como é que ficou cremoso, deixa eu bater, coloquei o detergente todo, 500ml de detergente, não tá com cheiro de sódio, tá vendo? Ficou bem, bati mais ou menos uns 10 minutos só. Agora eu vou colocar nessas forminhas aqui ó, nós temos as forminhas e depois é só desenformar, fica mais fácil, beleza? Aí quem não tem a forminha, conta arrumar uma caixa, um tabuleiro e colocar, beleza? Aí aqui ó, ainda pegando e enchendo as forminhas. Esse aqui não vai ficar essa cor aqui né galera, ele vai ficar branquinho, beleza? Depois ele vai criar liado. Nós nós teremos mostrando esse sabão aqui, beleza? Se você estiver gostando aí do vídeo, deixe seu like aí, beleza? Compartilhe com seus amigos, que às vezes muita gente né, quer aprender a fazer, fazer uma renda extra. Então nós temos que passar adiante os nossos conhecimentos, beleza? Então depois eu estarei mostrando aí o final, beleza? Fica com Deus aí. Aqui é o resultado do nosso sabão, tá vendo? Sabão aqui ó, deu 30 pedaços de sabão, ó. Ficou bem durinho, ó, bem firme. Aqui ele tá com 8 dias que eu fiz, só que eu tenho que esperar mais um pouco, mais uns, mais uns 10 dias, mais ou menos. Pra ele secar mais, ficar bem sequinho. Agora vamos fazer o teste aqui pra ver se ele vai espumar, beleza? Eu vou usar só a buchinha, ó. Não vou usar bombinha. Ó. Só pra mostrar o que faz espumar, tá vendo? Agora, parilhar, ó. Sem bombinha, olha só. Ó, olha só a quantidade de fio que faz, ó. Sabão é muito bom, ó. Para de economizar, né, comprar sabão, aí você deixa de estar jogando esse óleo no meio ambiente. Ah, reciclamos o óleo, beleza? Ó. Olha só que beleza do sabão, ó. 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 Ó, faz muito espuma. Dá brilho na panela. Aí, ó. Vocês que gostou do vídeo, compartilha aí com seus amigos, beleza? Às vezes alguém tá precisando aí de uma renda essa. A pessoa fazer o sabão, além de contribuir com o meio ambiente, não de estar jogando óleo fora, está ajudando, né, as pessoas que precisam, beleza? Compartilha com os seus parentes, seus amigos. E deixe seu like aí, se inscreva no canal, beleza? Muito obrigado. E até o próximo vídeo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.